Padre Cristiano, no passado foi muito forte a encenação da Paixão de Cristo no alto da Serra Azul E a gente percebeu que ultimamente parou e a igreja até parou de participar O que pode ser feito para voltar a essa tradição? A encenação era algo muito forte da cidade mesmo, via muitas pessoas para participar Só que hoje falta pessoas para ajudar no teatro e também uma estrutura, tem que ter uma estrutura muito grande para a gente fazer um teatro lá em cima Então a gente está pensando para o ano que vem, juntar aí o poder público e as pessoas de boa vontade Para que possa se realizar um teatro bonito lá em cima e poder trazer até um artista de nome nacional para poder fazer aqui um teatro, nos ajudar O senhor falou também que ao longo do tempo se desvirtuou um pouco o assunto Tinha jovens que iam para lá mais para festar do que participar do ato religioso A Sexta-feira Santa é um momento de muita fé, de muita devoção e de muita introspecção E nós estávamos percebendo que as pessoas estavam subindo para fazer churrasco, esse cachoeira E havia muita baderna ali naquele momento, por isso que a coisa foi esfriando um pouco Come on, let's sing together Amém 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 Amém